BF Divulgações, é o moral da mídia MC Morena, pega o deboche Puto sem deve O caralho é o balaquinho Damek, damek Tu te quero, tu me quer, tu sai, qual que vai ser? Tô chonado na morena, do cabelo grande Se quiser ficar eu quero, namorar não quero não Se eu te pego, safadona, vai ser só pirocadão Se eu te pego, safadona Vamos fazer um amor gostoso, vou fazer tudo ele é Eu já tô na posição, é só você encaixar Vem botar tudão, vem botar tudinho Vem novinha aqui do baile, vem me botar com carinho Vem botar tudão, vem botar tudinho Vem novinha aqui do baile, vem me botar com carinho Vem botar, 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 botar tudão Vem botar tudinho, vem botar tudinho Vem novinha aqui do baile, vem me botar com carinho Vem botar tudão, tudão Vem botar tudinho, vem novinha aqui do baile, vem me botar com carinho Vem me botar, 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 botar Tô chonado na morena do cabelo grande Se quiser ficar eu quero, namorar não quero não Se eu te pego safadona vai ser só pirocadão Se eu te pego safadona Vamos fazer um amor gostoso, vou fazer tudo ele é Eu já tô na posição, é só você encaixar Vem botar tudão, vem botar tudinho Vem novinha aqui do baile, vem me botar com carinho Vem botar tudão, vem botar tudinho Vem novinha aqui do baile, vem me botar com carinho Vem botar tudão, vem botar tudinho Vem novinha aqui do baile, vem me botar com carinho Vem botar tudinho Se inscreva no canal